Ruby Rose na área. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns produtos novos da marca. Tenho aqui alguns produtos que eu comprei da linha Mould. Antes Fuse Mould, agora só Mould. Não sei porque a troca, mas a marca tá com alguns produtos nessa pegada de nome. Mas também encontrei algumas novidades do Fuse Mould, Stay Fix, e é sobre isso o vídeo de hoje. Já vou começar hidratando com uma novidade de Melu. A marca lançou creme facial de coco, creme nutritivo Melu. Já mostrei por aqui. O primeiro que eles lançaram foi em versão Serum. Agora tem a versão em creme. Diz que tem água de coco, leite de coco, fito esqualano, extrato de aloe vera. Esnaguinha, bem compacto. E um creme facial hidratante normal. Ao meu ver, um hidratante básico, assim como o Serum. Só que o Serum normalmente é uma textura ideal pra quem tem pele oleosa, pele mista, porque ele fica mais confortável na pele. Ele seca de forma que não se sinta tanto a textura do produto. Hidratante, eu vou ver aqui o sensorial, mas de início é um creme confortável, não é um creme pesado. Cheirinho de coco bem presente. E é um veículo que agrada melhor quem tem pele um pouco mais seca, pele normal e gosta de sentir um pouco mais o sensorial hidratante. Incluo nessa. Sou uma pessoa que gosta de sentir pelo menos um pouco. É louvável ver as marcas adicionando esse item nas suas coleções de make. Bem, sensorial, pele macia, hidratada e lisinha. Cheirinho hidratante, bem gostosinho. Hidratante, basicão, cheirosinho e confortável. Base não tem nenhuma novidade. Vou usar a minha favorita das últimas que a marca lançou, que é essa versão aqui da Melu. Base de cobertura média. Minha cor... Gente, desespero quando cai base na roupa. Mas sempre acontece comigo. Vou olhar aqui, minha cor castanha 20. A cor que fica melhor no tom da minha pele. Dá uns pontinhos aqui pra espalhar um pouco melhor. E eu vou espalhar com essa esponjinha aqui que eu comprei no Amigão. Uma loja de tudo que tem aqui no Rio de Janeiro. Brinquedos, utensílios do lar e também maquiagem em algumas opções de loja. E essa esponjinha da Vivay, ela se chama Super Soft. E esse nome me convenceu. Não lembro o preço, gente, mas eu acho que foi 15 reais, se eu não me engano. Eu perdi a notinha, porque eu comprei vários brinquedos falando, Júnior. E aí foi-se embora com a sacola. Gente, a base tá secando. Peraí, vou me descer a esponjinha e já volto. Voltei. Ó, aumentou, né? E tá bem maciazinha. Espalhar aqui que a base já está secando horrores. Olha, gostosinha. Não é aquela esponjinha tijolão pesada. Muito agradável. Pelo preço, então, melhor ainda. Quando eu uso essa base, eu não sinto nem necessidade de aplicar corretivo, gente. Olha essa cobertura. E apesar de ter ativos hidratantes e nos fazer entender que é uma base um pouco mais hidratante... A partir da experiência da minha pele, ela não tem nada de hidratante, tá? Ela fica mais sequinha. Mas é uma base que eu acho bonita. A sua cobertura é uma base que rende bem. E não é uma base pra quem tem um certo incômodo de bases que ficam marcando textura. Com o tempo, ela acaba marcando, sim. Na minha pele, ela fica mais sequinha. Ela tende a ser um pouco mais mate. Mas eu não acho ela das piores bases, tendo em vista seu custo-benefício, sua pigmentação, sua cobertura e acabamento. Por mais que ela fique mais seca e marque, é daquelas que dá pra gente dar um jeitinho. Tendo em vista todos esses detalhes que eu mencionei, eu julgo ser uma base boa, baratinha, nacional. Bem, adorei a esponjinha da Vivay. Tem um tempinho que eu comprei e me decepcionei com uma versão já faz muito tempo. Eu olhei ela meio assim, julgando, testando, achei boa. Nem aplicar corretivo, porque eu não vejo necessidade e também não tem nenhuma novidade da Ruby Rose. Mas eu vou usar o meu favorito da Melu, só um pouquinho, só pra usar mais essa esponjinha. Olha só um tiquinho de nada no cantinho, aqui na pálpebra. A cobertura desse corretivo também é ótima. Ele também tende a ser um pouco mais sequinho. A marca em si, ela é... como posso dizer? A gente sabe que tem um público maior ali na pele, um pouco mais novinha, né? E aí, a gente acaba tendo uma análise de performance de produtos um pouco mais sequinhos. Não há muito problema pra quem tem pele um pouco mais, né? Eu gosto desse corretivo, mesmo tendo essas características. Porém, eu prefiro usá-lo quando eu tô com uma base um pouco mais hidratante, um produto que não tem muita cobertura, pra não brigar um com o outro. Tudo pra usar mais a esponjinha. Adorei. Falando do hidratante, ele tá dando até um pouquinho de vício a mais na pele, né? Vocês estão percebendo? Com essa base um pouco mais sequinha. Se tem coisa que eu acabei comprando ou acumulou, que eu comprei algumas semanas antes, diferentes dias, foram blushes, pozinhos que eles lançaram unitários. Esse não é Mould, nem Fills Mould, é apenas Ruby Rose. Um pó unitário. Esse na cor BL30, o mais escuro. Tô nessa nova embalagem. Esse veio da Cheirumor Presente. E comprei no intuito de usar como contorno. Eu gostei muito dessa nova fórmula deles. Eu tô achando extremamente pigmentados, macios e muito aveludados. Gente, você vê a textura, assim, é um veludinho. Também na Cheiro Bom, encontrei esse blush no formato de estrelinha da linha Stay Fix. Pra quem não sabe, Stay Fix é uma linha que é focada em duração, em fixação. Esse é um pouquinho menos aveludado, mas também é muito pigmentado e super mate. Olha o acabamento deles. Nada de brilho. Essa aqui é a cor ST10. Pra vocês verem as duas cores. Muito pigmentado. E comprei o blush da linha Mood. Mood Blush. Esse aqui é na cor MB10. A embalagem já é um pouco menor, um pouco mais compacta. Deixa eu botar aqui do lado pra vocês verem, ó. Esse aqui eu comprei em outro momento. Aí guardei pra fazer um vídeo só com o Ruby Rose. E comprei numa loja de cosméticos aqui no Rio de Janeiro. E custou R$13,99. Ele vem com uma lua aqui no centro. Passar o dedo aqui. Paco também pigmentado. É uma tonalidade um pouco mais leve, um pouco mais fria. Um blushzinho que nem é tão rosa, nem coral. Ele é o meio termo, né? Ele lembra mais um coralzinho. Temos três opções aqui, né? Ele é bem mais leve. No mesmo lugar, comprei. Acho que é o retorno do iluminador, né? Eles chamam de blush. A característica do primeiro iluminador que bombou da Ruby Rose. Esse já vem como Fuse Mood. Redondinho na cor 01. Olha, tem a barriguinha. Eu esqueci o nome que se diz, mas ficou famoso com a MAC. Ele é mosaico. Tem essa mescla entre rosê. Vamos ver se sai logo a pigmentação. Ah, ele é bem rosado. Quando passa o dedo, ele fica mais rosinho. Este bem cintilante. Olha a cintilância dele. Bem acetinado. Bem cintilante. Esse foi R$15,99. Eu adoro os lencinhos da Ruby Rose. Recentemente, estava comprando e recomprando o da Melu. Que tem cheirinho de melão. E aí, eu vi que a Fuse Mood também tem a sua versão. Comprei nessa mesma loja. Diz que tem vitamina E, extrato de aloe vera e glicerina. 25 unidades. Vem nessa embalagem. Paguei R$12,99. Bem em conta, né? Foi o preço que eu paguei. E eu gosto de lencinho porque, assim, na praticidade, na correria. Principalmente gravando. A gente está testando, tocando em vários produtos. Várias texturas e cores. Aí, eu tenho que mexer na câmera. Pega a Juninho. É mais prático. Limpa mais rápido. Para mim, é sinônimo de praticidade. Sendo barato, melhor ainda, né? Deixa eu ver o cheirinho. Cheiro estranho. Eu não sei se é porque eu estou muito acostumada... Não, agora eu senti um cheiro mais leve. Estou muito acostumada com o melão da Melu. E esse aqui deu impacto. Agora melhorou. Não, agora melhorou muito. Não sei que foi aquele cheiro primeiro. Não sei se foi da embalagem. Mas ele é um pouco menos molhadinho, menos úmido que o da Melu. Vamos começar, então, com o contorno. Pegar bem de leve. Olha isso. Já passa na hora para o pincel. Quanto mais textura macia, veludada, assim, de pó, mais eles esfarelam. Que é natural, né? E aí, como é mais escuro que o tom da minha pele, eu costumo usar como contorno. Quando eu compro essas opções, dá para ver que ele tem um fundo mais avermelhado. E muito pigmentado e averludado, hein? E dependendo, obviamente, do tom da pele, ele é para ser usado para dar finalização. E produto é isso, né? A gente usa conforme as nossas necessidades, conforme preferência. Aqui, apesar de extremamente intenso, está dando para usar como contorno. Certamente aquele produto vai durar uma vida. Porque eles são muito pigmentados. Aplicando aqui na testa, aqui eu já não achei tão legal. Porque como, né, dá logo de cara, esse vermelho dele predominou um pouco. Vou aplicar só um pouquinho, só para unir com o do outro lado. Aí já pega o mesmo pó, tira o excesso e vamos para a área dos olhos. Bem multifuncional. Marronzinho de leve, só para dar um sombreado, marcar o côncavo. Trazer um pouco de contorno aqui para a área dos olhos também. Olha a pigmentação. Também esfuma super fácil na área dos olhos. Pegar a sujeirinha dele aqui, o restinho, já trazer para o nariz. Acho que ficou forte. Venho com a esponjinha. Dá uma suavizada. Acho que está bom. O intuito é testar tudo. Então, cada lado do rosto eu vou aplicar um blush. Vou começar com a estrelinha. Vou usar esse pincel aqui da Macrylan. Que ele é uma ótima opção para essas versões em pó. Ele não pega tanto produto e dá para esfumar bem. A 29. Tem que tirar o excesso. Começa daqui. Estou dando uma esfareladinha. Normalmente não me decepciono com Ruby Rose, quanto a textura de blush, textura de pozinho, iluminador. Eles trazem muita pigmentação, qualidade em textura e performance. Além do preço, né? Ótimo custo benefício. Ó, lindinho. Tipo rosa queimado. Estou segurando a onda aqui porque eles são muito pigmentados. E bem aveludado na pele. E aqui eu peguei leve, acrescentando um pouquinho mais de camada e trouxe essa cor. Então, acredito que seja uma cor bem versátil. E essa atuação mate e aveludado. Que, na minha opinião, fica muito bonito na pele. Agora eu vou usar esse aqui, que é um pouco mais suave. A gente tem aqui um coralzinho rosado. Um pouco mais natural. Tirar só um pouco o excesso. Esse aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho. Que mesmo tirando o excesso, a tonalidade dele é um pouco mais natural. E tem esse tom coralzinho. Quase pêssego. Gostei dos dois, hein? Talvez use mais esse daqui. Por conta desse coralzinho, dia a dia, verão. Então, mas combinou também no tom da minha pele. Me conte aí qual dos dois lados vocês preferiram. Mesma pegada. Aveludado, só que um mais natural. E o outro um pouco rosa queimado. E agora vamos para esse queridinho aqui. Que eu não vou usar como blush. Que acho que não vai funcionar tão bem na minha pele. Sem dúvida atuará melhor como iluminador. Vamos ver? Iluminador mais rosadinho. Olha só esse glow. Que eu acho que até pesei, porque eu peguei um pouquinho mais. Deixa eu dar uma esfumada aqui. Bem vibe das antigas. Do iluminador da marca. Muita cintilância. Não tem partículas de brilho. Mas é aquelas partículas que dependendo se você pesar muito. Vai marcar a textura. Mas é aquela vibe molhadinho. Espelhado. Bem bonito. É perolado predomina juntamente com esse fundo mais rosê. Diferente da primeira versão da marca. Não precisa esfregar tanto o dedo. Para pegar a textura. Pegar o brilho. Sem esforço. O produto já vem. Parece aquele acabamento meio glossy, né? Molhadinho. Porque ele não tem textura, né? Não tem partículas de brilho. Ele é mais cintilante. Sutil. Bonito. Aplicar desse lado também. Tem que ter no topinho do nariz. E no arquinho dos lábios. Iluminador sutil. Pelo lado. Fundir bem a pele. Bem vibe. Nostálgica. Daqueles iluminadores que tanto bombaram nas antigas de Ruby Rose. Sendo que agora, nessa embalagem. Não muda muita coisa, mas tá aqui na linha Feel Smooth. Gostaram? Curti. Acho que tom de pele bem clarinha. Talvez dê esse rosadinho, né? Mais presente. Como um blush acetinado. Vamos para a sobrancelha. Comprei mais um lápis para a sobrancelha de Ruby Rose. Dois em um. Mesmo modelo que tem na Melu. Só que da Melu eu comprei versão que tem gelzinho. Esse aqui é a versão do retrátil e a escovinha. Coleção Mould. Não Fuse Mould. Retrátil dois em um. Cor 02 médio. Desse lado é o retrátil. Ó, com essa pontinha na diagonal. Ó, para ser bem fininha e definida essa pontinha. E do outro lado, o pentinho. R$9,90 foi o valor que eu paguei nesse lápis para a sobrancelha. O que eu mais tenho usado no momento é esse aqui da Melu. Com gelzinho. Também retrátil. Esqueci aqui em cima. Mas lançaram praticamente os mesmos produtos. Só mudou a linha. Deixa eu ver a cor desse aqui, que é o 2 médio. Não tão vermelho como o lápis fininho que eu já tinha mostrado para vocês antes. Vamos lá. Pigmentação. Temos. Olha isso. Tô até com cuidado aqui para não ficar muito extremo. Uma ponteira macia e bem pigmentada. Já não peço mais esse tipo de produto na Shein. Falo, falo, falo. Esqueço de mostrar para vocês. Essa aqui era a minha queridinha da Shein. Ó, esse lápis retrátil acabou. E ele vinha com a pontinha tipo canetinha. A canetinha eu quase não usava. E o que a gente precisa avaliar nessas canetinhas? Pigmentação. Não sendo um lápis seco, que deslize fácil e entrega cor. E é isso que eu tô vendo aqui na performance desses últimos lançamentos para a sobrancelha da Ruby Rose. Muito ok. Olha só. Um pouquinho que eu fiz aqui. E é tão pigmentado que eu tô observando que se escapar da mão, borra. Borra feio. Vou aplicar só o gelzinho, que eu tô viciada no gelzinho para a sobrancelha. Seja da Karen, Bacchini, como da Melu. Acaba fixando melhor. Deixa os pelinhos no lugar. Nunca fica igualzinho os dois lados. Eu não consigo igual o delineador. Mas estamos aí para ver a pigmentação bem ok. E tô aqui com a caneta delineadora 2 em 1. Acabaram de lançar também na linha Mood. Ó, essa é a embalagem. Comprei também nessa loja de maquiagem. Foi R$14,99. Preço bem bom, né? De um lado, ela vem assim. Com a pontinha mais fininha. Bem molhadinha. Bem pretinho. Ó, esse é o lado da ponteira. E do outro lado, vem como se fosse um carimbo, ó. Que diz facilitar no delineado gatinho. Há um tempo atrás, teve uma marca que lançou essa mesma proposta. Se eu não me engano, a primeira foi em Vivay. Não lembro agora o certo. Mas, lembra o que comprei? Testei na época. Até gostei. Mas esse amor não durou por muito tempo, não. Porque na pressa nunca funcionava. E eu tenho pelinhas, né? Gordinha aqui, a pálpebra. E aí, carimbava tudo. Eu ficava nervosa. Eu falei, gente, tá piorando a situação. Mas, enfim, vamos testar aqui pra ver se melhorou, se tem alguma diferença. É isso aqui. Rabinho do delineado gatinho. O carimbo nada mais é pra facilitar, então, esse rabinho, essa pontinha. A questão toda é a posição da mão. Então, se a gente botar numa posição ruim, vai ficar ruim o negócio. O ideal é que eu saia um pouco da minha dobrinha, né? Mas vamos ver. Calma. Legal, hein? Eu tô sentindo que esse aqui parece ser bem molhado. Pera aí, sem muitas expressões. Pra não carimbar. Olha como tá já molhando, sujando aqui a borda. E eu acho que até por isso que veio com essa tampinha diferenciada, ó. Vocês tão vendo que parece que tem uma tampinha dentro da própria tampinha? E aí, com essa pontinha, a gente preenche, puxando o gatinho. E olha esse resultado. Esse é o gatinho com essa caneta. E se eu consigo, se fica bom na minha pálpebra aqui e é flacidinha, você também consegue. Mas gostei. E essa daqui não é daquelas que fica mate. O acabamento dela é lustroso. Pretinho, lustroso. Mas é bonito. Eu gostei. Facilitou de fato. No delineado aqui, pelo menos por hora. Vamos agora para o outro lado. Finalzinho, fugindo da dobra. Tem que ser rápido. Essa aqui eu tenho mais dobra ainda. Deixa eu secar aqui um pouquinho. Acho que eu inclinei menos. Nunca fica igual um lado do outro. Mas o carimbo foi feito. Ó. Vamos preencher agora? Era pra eu ter vindo só um pouquinho mais pra cá. Mas tá bom. Fiz o delineado grossão. E funcionou. Fiquei bem feliz. Acho que a combinação bem molhadinho e ele parece estar mais firme nessa ponta no carimbo, facilitou. Mas é aquilo. A gente tem que, pra quem tem dobrinha como eu, fugir da dobrinha e bem precisa. E ser rápida no carimbo, não demorar. Vou exerir nas minhas próximas makes, praticando e atualizando vocês se tá dando bom ou tá dando ruim. Mas por hora gostei. Deu certo aqui e não deu ruim. Vou finalizar. Máscara não tem novidade. Então vou aplicar essa aqui que é a minha favorita de Melu Ruby Rose. A rosinha. Aplicador pequenininho. Bem definidinho. Eu adoro o resultado. Alonga. Deixa os cílios separadinhos. Das baratinhas é a minha favorita. E ela é peel off. Daquelas que no banho mesmo eu removo. Em contato com a água. Só passar o dedo assim vai saindo. Tipo uns plásticos. A marca acaba de lançar. Plump. Também da linha Mood. Gloss Plump. Que promete o que? Diz que é um produto que aumenta os lábios com resultado imediato. Deixando aquele volumão. Tem a textura glossy, ácido hialurônico e peptídeos. Traz um leve toque picante e aveludado para a boca. Ficando super confortável de usar. Além de dar uma cor lindíssima para a boca. Ele proporciona uma hidratação por até 48 horas. Melhorando a firmeza e elasticidade dos lábios. Diz que em 7 dias melhora as rugas dos lábios. E 28 dias apresenta aumento dos lábios. Prometendo horrores hein dona Ruby Rose. Vamos ver. E foi R$14,99 também. Embalagem de gloss. Tom vermelhinho. Tirar aqui. Cheirinho doce e gostoso. Bem vermelhinho, bem translúcido. Característica que a gente já conhece de Plump. Vou aplicar só na metade da boca. Deixar um tempinho. E vamos conferir se dá esse efeito. É um glossinho normal. Meio translúcido. Por enquanto não estou assistindo nada de mate. Vejam o resultado depois de uns 5 minutos. Meu lábio está assim. Vocês acham que tem resultado? Mesmo com o efeito do gloss. Que naturalmente já dá um efeito de aumento. Porque aquele efeito visual. Não sei se eu estou doida. É muito difícil de eu conseguir ver o resultado nos meus lábios. Tendo em vista que eu já tenho os lábios mais carnudos. Principalmente esses de baixo. Mas preciso dizer que vejo uma diferençazinha. Ele também dá um efeito mentolado. Aquele ardidinho nos lábios. Que é característica da maioria dos produtos que tem esse efeito Plump. Só que diferente do que eu já testei da Too Faced. Da Francine. Que inclusive da Francine é um dos que mais dá esse resultado. É um pinicar bem intenso. O da Ruby Rose é o que traz um efeito um pouco mais suave. Ele não vai do zero ao mil. Ele vai bem aos pouquinhos. Esse ardidinho. Se mantém. Porém de uma forma assim. Mais confortável. Eu estou sentindo ele aqui nos lábios. Mas não está sendo aquela coisa assim. Muito ardido. Muito quente. Muito desconfortável. Dá um vermelhinho. Mais natural. Vocês verem com uma mãozinha. Eu estou com a lojinha aqui no meu cara. Porque ele começou a chorar. Ele estava dormindo. E aí eu falei. Gente. Não vou conseguir terminar. Deixa eu testar ele aqui comigo no colo. Mamando. Que ele continua mamando. Não desmamou ainda. Mas enfim. A gente faz o que pode. Eles fazem a gente de besta. Porque vê que ele está à disposição. E pedem. Porque alimentar. A gente sabe que não alimenta tanto quanto antes. Quer dizer. Praticamente nada. Aqui pegou na minha mão. Mas ele está quietinho. Então eu vou continuar. Mostrando aqui o resultado. Está rindo. Não gostei. Achei uma versão um pouco mais confortável. Sendo assim uma opção para quem não conseguiu. Não consegue usar. Ou da Francine. Ou dessas outras marcas. Que traz um ardidinho mais intenso. E esse é o Gloss Plump. Da linha Mood. Da Ruby Rose. Comecei a sentir um pouco mais agora. Porque taquei mais. Maior quantidade. Então ele vai dando aquele pinicar. Mas vai aos poucos. E é isso. Me conte aí. O que vocês acharam. Deu resultado? Deu plump? Ou está a mesma coisa? Só o efeito Gloss? Tem outro labial aqui. Esse é um batom líquido. Também Mood. Foi lançado agora. Eles compartilharam recentemente no seu perfil. Essa aqui é a cor Charme 05. Esse veio lá da Cheiro Bom Presente. E também custa nessa faixa. Menos de 20 reais. Só diz que é batom líquido. Tem manteiga de karité. Ácido hialurônico. Vitamina E. E extrato de chá verde. Ó. Essa é a cor. Vou tirar o Gloss. Talvez apareça o lábio maior, né? Com batom líquido. Eu tirei no momento que o pinicar tá maior. Que a ardência tá mais presente. Aspecto de lábio bem macio e hidratado. Nossa. Ele é mais rosa do que na embalagem. Mais pink. Gente. Essa cor me enganou. Mais pink do que na embalagem. Olha esse aqui. Bem pink. Tô sentindo que ele tá secando. O sensorial mais hidratante. E cremoso. Esperar secar completamente. Pra gente avaliar a performance dele. De acabamento. E aspecto. Gente. Secou. Totalmente opaco. Ó. Tá transferindo só um pouquinho ainda. Eu acho que não secou completamente. Mas é um acabamento de batom bem mate. Bem opaco. Pra quem gosta de mate, mate. A textura dele é bem diferente. De início parece que vai ficar um batom cremoso e hidratante. Mas acabamento extremamente mate. E se você tem muitas linhas. Lábios já bem marcados. Das duas uma. Ou hidratante labial antes. Pra usar ele sozinho. Ou finalizar com gloss por cima. Porque ele é daqueles que você vê a textura dos lábios. Vou até testar aplicando o gloss aqui por cima. Pra ver como que ele fica. Tem essa opção né. Pra deixar ele mais confortável. Traz esse lustre. E um pouco mais de conforto. Pra um batom extremamente mate. E esse é o resultado da make de hoje. Testando novidade. Ruby Rose. Focando na mood. Mas aqui a gente teve um pouquinho de cada. Teve Stay Fix. Teve Melu. No geral tudo Ruby Rose. Maquiagem bem pegada. Básica. Clean. E adorei gente. Veja que a marca atualmente. Ela meio que tá mexendo um pouco na textura. Na combinação de componentes. E na apresentação. Na embalagem. Uma coisa só que incomoda. É essa questão de fios. De mood. Uma é só mood. Outra é só fios. Que acaba rolando uma confusão. E acredito que a gente. Como consumidor. Na hora que vai comprar. Pensa. Meu Deus. Que diferença tem de um para o outro. Se atraca a sua embalagem. A quantidade. Acaba que no geral. Tem a percepção de ser tudo mesmo produto. Só mudando linhas. Então talvez se mudasse bem. Não só a embalagem. Diferenciar mesmo. As questões das cores. Não sei. Só uma ideia com consumidora. Acaba rolando uma certa confusão. Mas. Com relação a performance. A atuação do produto em si. Bem favorável por aqui. Bem positivo. Gostei. Extremamente pigmentado os produtos. Aveludados. Esfumam face. A gente usa até como sombra. Como normalmente a gente faz. E aqui atua bem também. Muita nostalgia nesse blush. Que para mim funcionou como iluminador. Um iluminador molhadinho. Para quem gosta de produto. Que não tenha partículas. Que não marque tanta textura da pele. É uma opção. Baratinho. Menos de 20 reais. Gosto de uma opção. Principalmente para o dia a dia. Gloss Plumping. Achei uma super novidade. Ainda não tinha testado da marca. Achei interessante. Não traz muita cor. Mas ele traz aquele efeito. E ótimo custo benefício. Aqui combinamos com o batom. Também deu super certo. Adorei esse lápis também. O formato do aplicador do lápis. Achei perfeito. Ele foi bem preciso e pigmentado. Mais um produto que a gente viu. Que a marca lançou em diversas linhas. Ali da mesma marca do grupo. Mas enfim. Gostei dessa opção também. Apesar de não ser tão novidade para a gente. Interessante. Ver a marca trazendo esse delineador. Tendo em vista esse carimbo. Aqui funcionou super bem. Mas vou usar mais vezes. Para ver se ele mais vai me atrapalhar. Ou facilitar de fato. Como foi aqui. E é isso. Baratinho. Ruby Rose por aqui. Testamos essas novidades. Tudo custou. A maioria. Menos de 20 reais. Ótimo custo benefício. E baratinhos. Que proporcionam resultado satisfatório. Quero saber agora a opinião de vocês. O que vocês acharam do resultado final dessa maquiagem. Testando esses produtos. E qual produtinho que você mais gostou de conferir por aqui. Já testou um deles. Também deixa aqui seu relato de experiência. Que sempre ajuda bastante quem está pesquisando. Se gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like para saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Tchau. Coisa mais gostosa.